E voltamos aqui no Circuito de Sucesso, super animado, já recebemos vários e-mails e você que está em casa pode ganhar um par de ingressos para ir ao Playcenter com a gente, com a galera do Missy e Mr. Mauá, que já estão loucos para ir. Essa semana colocamos um artista misterioso muito fácil, solta aí para a gente produção quem é o novo artista misterioso, isso mesmo, circuitodesucessos.com e você que está em casa pode ganhar um par de ingressos para ir com a gente ao Playcenter, gravar um giro do circuito muito gostoso, muito animado e ao lado do Robson Dias e da galera do Missy e Mr. Mauá, arrisque, mande para a gente o seu palpite, quem será o artista misterioso. E o Circuito de Sucesso continua com o giro do circuito no Estância Alto da Serra com muita gente imponente, bonita e de sucesso e com os meus amigos Roger e Rogério, solta para a gente a segunda parte do Giro do Circuito. Aqui também a gente encontra ele, que eu sempre encontro, cuidando de tudo, sempre correndo, mas está aqui hoje também no lançamento, que tem tudo a ver com esse novo DVD de Roger e Rogério, Davi do estúdio Versax, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje sossegado, né? Hoje eu vim para curtir o show, né? Na gravação do DVD, a gente ralou aí para a direção e a produção do DVD. Hoje eu vim para curtir os meninos, né? Apreciar o show deles, o lançamento, né? Desejar sucesso para eles daqui para frente, né? É verdade, você tem tudo a ver. Antes de você dar a sua opinião de qual música você gostou particularmente do DVD, para as pessoas que estão assistindo ele, que fez a produção, direção, né? Você fez, fala para a gente tudo o que você fez nesse DVD, esse DVD que a gente lança hoje aqui no Estância Alto da Serra. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho. Esse trabalho eu fiz a produção musical, os arranjos junto com o meu parceiro Ed Júnior e a direção da parte de vídeo. Tudo a gente tomou conta e todo o processo, né? Eu tenho assim a felicidade de trabalhar com os meninos desde o primeiro disco. Em 2005 eu produzi o primeiro disco, o primeiro DVD, depois fizemos algumas faixas avulsas, né? E agora esse DVD que a gente está aí trabalhando juntos de parceiros, né? Para você, qual é a música que você mais curtiu? Olha, o que eu acredito é a Tona Boa, que é a segunda música do DVD, que é uma música muito forte. Possivelmente vai ser a próxima música de virada, né? Está trabalhando o Open Bar, que é o título do DVD. E a próxima música vai ser a Tona Boa, eu acredito que o pessoal vai curtir muito essa música. Com certeza, Rogério e Rogério, muito sucesso para vocês. Sabe que a gente torce muito por vocês e se Deus quiser a gente vai estar juntos aí para os próximos trabalhos. E se Deus quiser com muito sucesso. A gente encontra aqui também nos bastidores do lançamento do DVD de Rogério e Rogério, o famoso, né? Ele que você conhece, da Tupi FM. Nada mais, nada menos que o nosso amigo... O Ney Casanova. Que voz, né, gente? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, boa noite a você, boa noite a todos. E é um prazer encontrar você aqui no lançamento do DVD do Rogério e Rogério. Prazer, hein? O prazer é meu. E para você, qual é a sua música predileta do DVD? Eu prefiro essa daí. Tem um monte. Eu estou ouvindo todas. Mas hoje eu fico com o Open Bar. Então, pra você hoje, no lançamento, é a que você mais gosta. É, o Open Bar. Rogério e Rogério. Que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Muitos e muitos anos de sucesso que vocês merecem demais. Vocês e a equipe de vocês. É isso aí. Muito sucesso a você, Ney. Obrigado pela entrevista. Já tô sentindo o coração batendo bem mais forte. O carinho gostou, tô para arrepiar. Vamos pro barco, o mundo que o beijo resolve. Na patada, a saudade, a sorte já é legal. A gente tá aqui com as bastidoras, né? Bem na frente do bar. Muito lotado de pessoas assistindo o show de nós. Eu tô aqui com essa garota. Vem do México, é isso? Não, eu sou de México, mas eu não vou dois meses aqui. Eu adoro. Você gosta de Roger e Rogério, então? Você gosta de Roger e Rogério, então? Adoro. Obrigado. Qual música você gosta mais deles? Adoro. Mais uma em especial, uma em especial. Aí, pra você, como é, não me ajuda a ouvir, você pode pegar? O Open Bar? Eu, o Open Bar. Gente, ela é presidente, o Open Bar, o Open Bar, o Open Bar, o Open Bar, o Open Bar. Eu quero ser presidente, né? Eu sou da criança, eu quis dizer que eu sou. Fala um pouquinho do FanFuck, qual é a emoção de estar aqui hoje? É uma maravilha. Esses vídeos nos merecem o sucesso. Qual certeza está aqui pra gente? Vai pro mundo inteiro. Que Deus abençoe vocês. E a gente vai estar junto nessa caminhada, com certeza. E o giro do circuito está aqui nos bastidores, né, do lançamento do DVD de Roger e Rogério. E eu encontro ela que tem tudo a ver com Roger e Rogério, que já esteve no circuito recentemente, a gata, Karina Amélia. Tudo bem, Karina? Tudo jóia, Robson. Como vai? Tô bem. Um prazer te receber aqui, né, gata? Igualmente. Afinal, estivemos no seu programa. Nossa senhora. Há duas semanas atrás, foi um prazer incrível. Pra você, qual é a música que você mais gostou do DVD? Eu sei que pra você é difícil, mas qual é a música que você mais gostou? Olha, você é um pouco piegas. Vou falar da música que eu coreografei, onde tivemos 15 bailarinos dançando. E aí eu dancei, surpresa, porque os meninos não sabiam. Então, a Bora Beber e Bora Zoar é minha preferida. Meninos, tá aí o lançamento de vocês. Que a estrela de vocês passem a brilhar cada vez mais a partir de hoje. Fica um beijo enorme. Amo vocês de paixão. Até logo, boa sorte. Eu tô aqui, a gatona Viviane Diogo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Pra quem não sabe, gente, o Estúdio WV é um dos locais mais conceituados pra você se arrumar. E a proprietária tá aqui do lado, não é verdade? Verdade. É uma... Eu sou suspeita a falar, mas é o melhor de Mauá. Pra você, qual é a música predileta depois que o DVD ficou pronto? Pra Viviane Diogo. Qual a música predileta? Open Bar. Porque minha filha faz parte. Ela que é DJ do CD. E assim, eu conheço os meninos fazem uns 12 anos. E esses meninos merecem todo o sucesso do mundo. E parabéns pra eles. Que Deus ilumine e tudo de bom. Mais uma vez agora de encerrar, dando um super abraço, mandando sua mensagem pra Rogério e Rogério. Pra eles, tudo de bom. Wagner chegou aqui agora, meu marido. Tudo de bom. Saúde. Que saúde. Eles correm atrás e Rogério vai ser sucesso. E chega aqui o marido de Viviane Diogo. Wagner Damo, que já deu entrevista pra gente. Casal bonito, né, gente? Aqui no Circuito de Sucesso. E pra você, Wagner, tá curtindo a festa? Não tem jeito de não curtir, meu. Isso aqui é um sucesso. É igual programa. Isso aí é festa. É o seguinte, Rogério e Rogério, eu já falei da outra entrevista. Eles vão estourar. Não tem jeito. Aqui é o começo de uma carreira maravilhosa. Eu acho que ano que vem, nós estamos num outro patamar, numa outra situação. É isso que eu acho dos dois. E eles merecem. Esses meninos têm tudo pra fazer sucesso. É isso aí. Falou o Wagner, ele entende, hein? Sucesso a vocês. Parabéns. E que vocês sejam muito felizes que vocês merecem. Obrigada. E sucesso pra você, Robson, no seu programa. E pros meninos também, sucesso. Parabéns pelo teu programa. Teu programa eu assisto direto. É maravilhoso. Espero que você faça muito mais sucesso do que você faz hoje. Obrigado. E falou o homem que entende. E daqui a pouquinho vocês vão ver tudo aqui no Circuito de Sucesso. E voltamos agora. Vocês curtiram o giro do circuito parte 2 lá no Estância Alto da Serra. Super imponentes com os meus amigos. Um abraço a todos vocês que sempre me tratam com esse carinho imenso. Deus abençoe vocês. O Circuito de Sucesso agradece. E agora eu estou aqui com eles. Eles que estão aqui. Que são os covers do momento. Que estão aqui no palco nada mais nada menos. Com Luan Santana cover. E Neymar cover. Aplausos pra eles, né gente? Que eles merecem, né? Obrigado, meninos. Mas você obrigado de coração. Porque a gente sabe a correria de vocês aí. Que é show pra todo lado. Mas eu já pergunto agora, né? De início pra gente já saber. Que eu vou conversar com o Neymar cover. Mas o Neymar cover se chama? Richard Jr. Richard Jr. Né? Fala pra mim, Richard, já que é a mesma pergunta que eu vou fazer pro Luan Santana cover, né? Que é o Jeffer, né? Que vocês conhecem aqui. Que faz muitos shows. Por todo o Brasil, inclusive. Vai falar pra gente da sua carreira. Fala pra mim como que é realmente esse dia a dia, né? Você trabalha, né? Isso você fez um trabalho também, né? Porque quem sabe aproveitar. Sem dúvida alguma da própria imagem. A gente trabalha bastante, mas pra você, como que é? Fala pra gente o que você usufrui disso, né? Porque além de trabalhar, você também, né? Sofre assédio, não é verdade? Ah, sim. Com certeza, né? Quando a gente sai pelas ruas, nos shoppings, nas baladas. Todo lugar é aquela coisa de tirar foto, autógrafo. Às vezes a gente até deixa de curtir um pouco a própria balada. O pessoal muito em cima pedindo foto. E você fica às vezes meio acanhado também. Isso acontece sempre, né? Sempre, sempre. Nos shoppings, em todos os lugares. E é gostoso. Ah, é legal, né? Eu acho que a profissão de vocês, né? Vocês trabalham com isso, né? E a gente vai saber agora a opinião também do Luan Santana Cover, né? Que é a mesma coisa também. Ele já esteve no programa, mas hoje pra falar da profissão, né? Que é que tá no momento. Inclusive, antes do Luan falar, rapidinho você vai tá no Domingo Legal, né? Domingo Legal, Domingo agora aí. Vamos participar da brincadeira lá com o pessoal do Celso lá. Domingo Legal. Verdade, gente. Domingo Legal, né? E também tá no circuito, né? Aqui é sucesso. E aí, meu querido, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar... Tem imagens aí, né? Deles. A gente vai mostrar alguma coisa. A minha produção tá me avisando aqui no meu ponto, ao vivo, né? Pra vocês. Fala pra mim aí, Luan. Como que é? Fala pra gente. Adianta aí. Pra você, já falou pra gente, mas vamos repetir aqui. É uma emoção também, né? Esse trabalho, que é um trabalho super legal, né? É muito divertido, assim. Uma emoção muito grande. Quando passa na rua, né? A galera mexe nos shows, assim, que a galera vem em cima realmente. Ali você se transforma ali em outra pessoa realmente, né? Você foge do seu cotidiano. É muito gratificante, assim, fazer essa homenagem. Então, a profissão cover pra vocês, que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, realmente, tanto pro Neymar quanto pro Luan, realmente, em todos os sentidos. Tanto pessoal quanto financeiramente, tá legal, né? Pra mim tá legal. Tá legal, tá trabalhando, né? Tá aparecendo, abre várias portas, várias oportunidades, tô gostando, tô curtindo bastante. Que legal, cara. E, lógico, pro Luan também, que a gente sabe que ele tá viajando, inclusive, veio de Porto Alegre, né? Isso, fazendo vários shows aí. Agora tá levando bastante aí, né? Tem vários shows fora do São Paulo. Tá bem legal, mas dá pra melhorar ainda. É, com certeza. É o mesmo, sempre melhorar. É verdade. E no próximo bloco, a gente já fica sabendo que tem imagens dele, a gente vai mostrar eles aqui no circuito pra vocês, em outros programas de TV, porque o circuito, você sabe como é que é, né? Ele é totalmente antenado, né? Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem mais giro do circuito, tem mais profissão cover pra vocês. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL